Ai meu Deus, alguém me segura Eles levam o sertanejo de ponta a ponta do Brasil Ai meu Deus Num país do tamanho de um continente, viver na estrada faz parte do show Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Olha, se não fosse o palco eu te dizer que nem compensava Seis meses de terapia não faz uma hora e meia de palco pra mim Caldas Country Festival, interior de Goiás, mais de 30 atrações em dois dias O festival reúne os amantes do sertanejo dos mais diferentes ritmos A moda de viola, o sertanejo dos anos 90, o universitário, o sertanejo pop Que abraça e reúne muitos outros estilos Ponto de parada pra grandes nomes da música Do palco pra frente uma festa enorme Do lado de trás um trabalho gigante de produção Sai um artista, chega outro Uma cadeia de produção do entretenimento Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Nós pegamos uma caroninha no corre da equipe da dupla Mato Grosso Matias Que abriu a maratona de apresentações Mato Grosso Matias acaba de sair do palco Aqui nos fundos a equipe já tá embarcando pra seguir viagem É como uma indústria, não para Fim de um show, pega a estrada, vai em outra direção Uma parte da equipe vai por terra e outra vai por avião Quase uma vida na estrada, uma vida longe de casa É uma rotina cansativa, só que é prazerosa, né? É de fazer o que a gente gosta, o que a gente ama Isso não tem preço A equipe com mais de 20 pessoas está com uma agenda de 21 shows em um mês A maior parte do trajeto é feita dentro do ônibus A gente tá fazendo a média de 22 shows por mês Então tá indo bem pouco pra casa Ou quando vai um dia já sai no outro Como é que é a convivência, cara, aí dentro? É uma família É uma família O fotógrafo e diretor de vídeos Flanen Gonzalez Tem experiência de bastidores em mais de 700 shows com diferentes artistas Ele documentou a rotina corrida de Cristiano Araújo Antes do acidente fatal, no auge da fama Memória que virou um livro A gente chegava a fazer seis shows em um dia Então a gente passava ali por São Paulo, interior de São Paulo E iam fazendo alguns shows menores Mas era frenético Começava tipo nove da manhã a primeira apresentação E terminava na madrugada, a última Então a gente chegava a tocar pra mais de um milhão de pessoas em um dia só Como eu tava nesse comecinho de carreira em turnê com o Cristiano Pra mim já foi muito assustador Essa loucura de sobe em avião, desce, entra no carro, van E aí trânsito, aquela loucura pra chegar, aquela loucura pra sair E olha que shows fazem parte de apenas uma das agendas dos cantores Quando acaba o show, ele faz três, quatro shows por semana Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado Na segunda, na terça e na quarta Ele tem que também ver o que tá acontecendo da carreira dele no 360 Ele tem que escutar música Ele tem que conversar com o financeiro dele Ele tem que bater com o empresário dele qual que é a estratégia que eles vão usar Ela começou como beck vocal, fez dupla com a irmã E agora segue carreira solo Em mais de 20 anos de música A setaneja Simone coleciona muitos sucessos E sabe o preço alto da fama Amiga, me escuta Quero falar contigo Preciso de um conselho Pra dor que estou sentindo Nós que cantamos, né? Que vivemos isso na vida Ela é um pouco dolorosa, né? Porque às vezes a gente tem que abrir mão Muitas vezes a gente tem que abrir mão De datas especiais, de pessoas que nós amamos muito Pra poder ir em busca dos nossos sonhos Mas o fato da gente estar em cima do palco Realizando o desejo do nosso coração Aí vale a pena tudo, sabe? É muito especial É muito maravilhoso O tom festivo do entretenimento Às vezes esconde o cansaço de quem está no palco Quem vê ali pensa que é só o glamour, né? Mas o cansaço de fazer toda a preparação Antes de você entrar num palco É assim, é muito É muito suado mesmo Saudade A palavra tão comum no canto sertanejo É um sentimento que acompanha quem vive rodeado de multidão A nova aposta da música Ana Castela Já prova disso Bem no começo da carreira Essa batida tá espetacular Segura meu chapéu que hoje eu vou dançar Por um tempo pra cá eu tô bem sentida Porque eu tô fora de casa Eu queria estar na minha casa Eu queria sair com meus amigos Mas eu tenho 18 anos, né? Então é algo que nós, adolescentes, né? A gente quer, né? Só que eu não consigo Mas eu gosto da vida da estrada Só é muita correria, né? E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei show pra me abençoar